Ele vai conseguir lá? Sim. Ele não vem, hein? Aí vai, ó. Corta, corta, corta e põe aí, Bébua. Na, 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 na porquinha, ó. Aí vai, Bébua. Ah, rapaz, que bonitinho, hein? Eu passo a mão dele tudo, ó. Ele deixa te pegar, Bébua? Não, eu tô doido, né? Chega pra cá, chega. Cadê o outro? Olha lá. Tá vindo mais ali, galera, ó. Chega, chega, chega. Tem outro ali, ó. Olha lá. Olha o tamanho daquele nesta. Nesta. Agora tem um que tá com bichinho de ovo nas costas. Olha lá, aquele lá, né? Não tem outro, galera. Não tem outro, galera. Pulando, ó. Olha só como vem. Tão ligeiros, ó. Olha o tamanho daquele lá. Chega pra cá, chega. Oh, beleza. Beleza. Chega, chega, chega. Chega, chega. Tá vendo? Chega, chega. Galera, vocês conhecem aí como, como, aí. Como, como é o nome desse bicho aqui, ó. Saguinico. Como é que vocês dizem? Ou é o macaco. Hã? Olha eles brigando, ó. Tá vendo, ó. Tão brigando, é. E aqui é o domador, ó. É o domador que doma eles. A natureza é bela, a natureza é bela. Viu, galera? É, show. Show, show.